Reflexão do Salmo, com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo o bem onde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Deus nos abre a grande possibilidade da salvação eterna. Na cruz Ele deu Sua vida para que nós tivéssemos a vida em abundância, que nós pudéssemos desfrutar de Seu reino e Sua glória. Por isso, a sua casa é a eternidade e é ali que nós queremos e precisamos fazer nossa morada junto de Deus. Mas para isso devemos realizar Seu projeto e estar sempre prontos a construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. É através da dádiva da vida e do amor que nós alcançamos a felicidade como Ele mesmo fez. Deus deu a vida para que todos tivessem vida. Então, assim, podermos habitar para sempre na Sua casa. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Abertura do Salmo com Alceu José 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 Legenda Adriana Zanotto